Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui sentada no sofá, criando coragem para mim poder limpar uma casa. E assisti nessa novela que fazia muito tempo que eu tinha visto. Nossa gente, eu nem lembro o nome dessa novela, eu liguei e agora tava passando, que geralmente nesse horário eu não assisto televisão. Nossa, mas é isso gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha organização aqui em casa. É isso gente, infelizmente não vai dar pra me assistir a novela toda, porque eu tenho muita coisa pra fazer e antes dos meninos chegarem da escola, que quando eles chegarem da escola é pronto, adeus, faxina. E é isso, e vamos lá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha organização. Vou mostrar o antes da minha casa, antes de eu limpar. E tem algumas coisinhas aqui que os meninos deixam largado tudo. A novela que eu tava assistindo. Vou tirar o Scooby dali, que ali não é lugar dele. Meu quarto, aquela roupa ali é pra dobrar e guardar. Quarto dos meninos, quando eles saem pra ir pra escola eles fazem uma zona. Não tem roupa suja pra lavar, mas não vai ser hoje. Aqui eu vou passar um paninho. Olha só gente. Um monte de roupa em cima da cama pra me guardar. Vamos. A pia. Não tem tanta louça suja assim não. Mas é o chão que tá assim muito... Eu passei... Vou limpar o fogão. Tem que passar o pano no chão. Tá muito, muito mesmo sujo. É isso, gente. Ali eu vou passar um paninho com desinfetante. É isso. Mas antes de limpar a casa, eu vou fazer um cafezinho, né gente? Vamos pegar aqui o açúcar. Não que eu consigo fazer só com a mão solta, gente. Café prontinho. Agora eu vou tomar meu cafezinho. E jazinho eu volto com vocês. Tchaule. PEDOUT. Tchau. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Under the sea, under the sea, me, where are you now? Another dream, the monster's running wild inside of me I'm fading I'm fading So lost, I'm fading I'm fading So lost, I'm fading These shallow waters never met what I needed I'm letting go, a deeper dive Eternal silence of the sea I'm breathing Alive Where are you now? Where are you now? Under the bright, the faint of light, you set my heart on fire So where are you now? Under the ring, where are you now? Where are you now? Amém 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 Finalmente gente terminei e é porque só era não é uma faxina de verdade é só um básicozinho do dia a dia mas demorei muito terminei aqui ali tudo limpinho tirado o pó terminei já a noite aqui tudo limpinho organizado aqui também tudo limpinho cheiroso ventilador porque aqui tá muito quente aqui tudo limpinho gente da gosto nossa devia passar assim o resto da vida mas difícil aqui quando ele chegar ele vai dizer assim mãe a senhora andou no meu quarto não foi é porque é sempre assim toda vez que eu limpo o quarto dele ele disse que eu entrei aqui que tá bagunçado é assim mesmo é assim aqui limpinho hoje ninguém janta aqui é um peito de frango que eu tirei pra fora aqui e aí 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 se vocês gostarem do vídeo é deixa seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau tchau